Oi filho, o que você vai fazer hoje para mostrar no canal? Hoje eu vou fazer um parco bem legal, vamos lá? Caraca! Nossa! Vai! Acho que já está bom, não? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês se agonizarem. Cansou, cara? É assim mesmo, né? Vida de atleta? Vai pedir para o pessoal deixar o like, não? Deixa o like. Eita! Eita filha... Eita filha...